Então, galerinha apaixonada por ferramentas, para quem não me conhece, eu sou Assis Filhos do canal Ferramentas em Ação, um canal especializado em ferramentas aqui no YouTube. Pessoal, antes de qualquer coisa, é muito importante que vocês engajem comigo, tá? Se engajamento, às vezes, ajuda o nosso canal igual ao dinheiro. Então, compartilha esse vídeo, manda no grupo da família, da igreja, do futebol, do trabalho, onde vocês puderem, pois quanto mais vocês compartilharem esse vídeo, em mais pessoas chegam. Isso acaba levando as notícias por aí. Também, se puder, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e deixa qualquer comentário aí. Qualquer coisa é bem-vinda para esse vídeo chegar em mais gente. Eu, assim como milhares de gaúchos, fui atingido em cheio pela enchente. Enchente essa que hoje, quatro meses depois, não é comentado, parece que nem aconteceu essa enchente, né? É onde eu vou, pessoal, ah, mas ninguém mais fala sobre isso exatamente. A TV, os meios de comunicação estão trabalhando juntos aí para não divulgar essa catástrofe. Foi terrível, pessoal, foi terrível. Eles tentam amenizar, mas foi terrível. Como vocês acompanharam, eu documentei desde o primeiro dia da enchente. A minha casa passou de 1,80m d'água dentro de casa, ou seja, só deu para aproveitar o teto e as paredes. Até, inclusive, a seguir agora, nesse vídeo, vocês vão ver um compilado de vídeos logo que a água baixou e a gente veio para casa fazer a limpeza. Lembrando que essa limpeza, uma limpeza, duas, três limpezas, não limpava a casa, tá? Foi feito várias e várias limpezas até que pudesse ser habitado na casa. A minha casa, a parte de moradia mesmo, está tipo 90% pronta. Lavada, pintada. Claro que portas não deu para trocar ainda, não deu para mexer 100% na elétrica, mas a casa está bem habitada. A gente já arrumou bastante. Aqui onde eu estou agora é aquela parte que vocês viram lá no vídeo, que eram os fundos da casa, que estavam em construção e tal. A gente deu uma melhorada aqui até porque aqui é o nosso ganha-pão. É o trabalho da minha filha, da minha esposa. E aqui era o estúdio novo, que se não fosse a enchente, mais uma ou duas semanas de trabalho, eu já estaria trabalhando ali. Eu ainda estou fazendo vídeos, os vídeos de ferramenta já voltou para o canal que vocês estão acompanhando, porém ainda não tem muita estrutura. Ainda estou gravando na mesa da cozinha, ainda improvisado, mas eu acho que em mais umas duas, três semanas eu já vou ter uma estrutura um pouquinho melhor para voltar com os vídeos parecidos com o que era antes. Esse recomeço está sendo bem doloroso, bem pesado, mas com a ajuda de vocês o fardo ficou bem mais leve. Agradeço a todo mundo de coração que ajudou. Então estou vindo aqui para dizer, não estou vindo aqui para me lamentar nem nada, só estou vindo aqui dizer que a gente está super bem, dentro do limite, claro. E a vida está indo, a vida que segue. Seria isso, por isso que eu estou contextualizando para vocês verem o compilado de vídeos aí. A gente veio para limpar a casa, desmanchar a mobília e tudo para limpar. Minha casa teve que ser lavada de água, mangueira e jato todinha a casa. Então é isso pessoal, conto com a ajuda de vocês. Compartilha esse vídeo aí para a gente não ficar esquecido com essa enchente terrível. Provavelmente esse aqui vai ser o último vídeo de enchente que eu posto no canal. O último ou o penúltimo, vai ter um outro, eu acho que quando eu lavei a parte do estúdio lá tudo. Mas vai levar um tempinho. Então é isso, compartilha o vídeo aí para a gente não ficar esquecido. Feito? E puder se inscrever no canal que é muito importante. Para variar, vocês devem estar escutando, está chovendo. Mas não se preocupa que a gente está livre de enchente por um bom tempo. Pelo menos a gente espera. Foi uma enchente meio... Não é algo típico de acontecer, pelo menos aqui onde eu moro. Feito pessoal. E lembrando que toda semana tem vídeo novo e vocês me encontram nos links abaixo. Tamo junto, obrigado. E bora curtir que tem um compiladão de vídeos bem bacana aí de como foi a nossa retomada quando a água abaixou. Olha aí, olha aí. Agora nós vamos dar um talento nesse fogão. O pezinho dele caiu, mas eu já vou ajeitar. Aí está o jatinho da VAP que a gente salvou, né? Aí está o vermelhinho. E agora vamos dar um talento no bicho aí, ó. Já vamos começar a fazer comida por casa mesmo, né? Tentamos na saga. Esse aqui foi de doação. Foi um grupo que doou aqui para a minha esposa e a gente foi pegar ontem. Já dá para sair uma boia, porque a gente estava comendo as marmitas aqui que estão dando, mas já o pessoal está com muita diarreia, inclusive eu, né? Vamos lá, vamos lá. Aí pessoal, Itachi, no caso Metabo, né? Metabo HPT sobrevivente. Estamos desmontando a cozinha aos poucos aqui. Para poder se ajeitar com uma outra cozinha quando vim. Aí. Soltou, será? Eu tenho que cuidar. Eu vou precisar dar umas marcas para as vidas. Vou ter que tirar as marcas, porque também está dando pressão aqui. E aí pessoal, o mestrinho Mariano está limpando. Eu joguei o produto químico, agora ele está finalizando a limpeza. Olha aí, está ficando top, hein? Olha o forro, olha o forro. Para ajudar, a água pegou no interruptor de tomada e parou de funcionar. Estamos usando, olha. Estamos usando a VURT. Essa aqui é da VURT, olha. Vamos que vamos. Vamos. Não cai essa parte grandona, hein? Não, não. Não, está preso na parede. Não, não, está preso na parede. Vamos. 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 ver o que acontece. Vamos. 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 nada e vira vera que me pecos outros que eu tenho ali viraram virar o ferro puro virar o ferrugem pura tá oxidação pura e aqui foi andar sobrevivente ó não sei se o carregador vai sobreviver mas tá legal esse aqui nessa preventiva que eu comprei mesmo para poder usar aqui e agora a gente vai tirar esse urso branco elefante branco né o choque foi grande pessoal mas como eu ainda tô com a adrenalina alta né não vi não pude ver muita coisa mas aí tá o estúdio olha a bagunça que tá eu vou fazer um vídeo mais detalhado dele tentando mostrar algumas coisas mais detalhado né mas tá terrível tá terrível aí pessoal já peguei o carrinho para tirar esse forno para fora e agora vamos né para geladeira só com carrinho para tirar tá essa geladeira que tá estragada e a gente tá tirando para a rua porque vai vir uma empresa que tá meio que dando desconto para o pessoal flagelado né para arrumar micro-ondas geladeira mais de lavar esses a gente já tirou eu não tenho certeza se o forno eles arrumam tá mas a geladeira micro-ondas e máquina de lavar gelava inclusive eu botei lá para frente eu já mostro para vocês lá pessoal não tem como a gente não falar sobre ferramentas né nosso canal é ferramentas a tesourinha da vult praticamente não oxidou essa aqui é da vult tá e olha aqui pessoal ó lá do aliexpress ele tá dando uma oxidada um pouco ele quando eu tirei ele da enchente ele tava zerado tá eu acho que isso aqui não é oxidação isso aqui é barro tá também sobreviveu bem intacto aqui é o soprador de soprador né que a gente tá usando para lavar as tomadas com bastante água limpa e depois a gente assopra elas dica do nosso menzinho lá de sampa tá e estamos usando tudo quanto é tipo de produto tá esse aqui é um limpeza pesada estamos usando sei lá tudo que é coisa já tô até perdido o nome mal que tá me me deixando preocupado é isso aqui pessoal ó na verdade eu já tinha ideia né mas não imaginei que ia ser tanto é que tem um marteletão da miuau que pessoal como eu comentei deem ideias aí tá é tudo que tem aqui tá no mesmo estado da dra-história não se apavora com o lodo aqui mas tá tudo no mesmo padrão da dra-história é só lavar dá um talento de leve ali com álcool isopropílico né que fica topzera provavelmente bateria e carregador desculpa provavelmente bateria não funciona tem que trocar as células tá trocando fica bom mas é isso pessoal eu sempre me esqueço de pedir lá no início do vídeo não é inscrito no canal por gentileza pessoal não custa nada da sua oportunidade aí se inscreve no canal deixa um like compartilha o vídeo com os amigos e qualquer comentário também ajuda muito tá vamos próximas cenas aí pessoal esse portão aqui o contrapeso não tá dando conta ó tá cheio d'água tá cheio duas pessoas para levantar uma briga tá cheio d'água agora fazer mais um furinho aqui e mais dentro tal tipo a coluna aí a gente consegue deixar ele funcional aí ó e a batinha foi mais uma das sobreviventes por enquanto agora vamos para a hora da verdade né a pior parte é feia coisa é feia coisa essa vai ser a mais difícil tá louco e essa aqui é a última coluna pessoal vamos ver se vai ficar funcional ioso então são e aí 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 O que é que é um alicate bomba d'água é para isso, conexões plásticas, pode ser plástica, pode, mas o ideal é plástica e geralmente baixa o torque, né? Quando será, né, pessoal, que eu vou começar a fazer vídeo de ferramenta de novo, né? Que saudade. Já faz uns 40 dias, eu acho que hoje é dia 8, né? 8 de junho, queria fazer vídeo de ferramenta, né? Mas tem que priorizar a casa, pra gente poder voltar pra casa. Não precisa apertar muito, né? Tá bom. Vou ligar agora. E aí, pessoal, duas máscaras pra encarar a limpeza da geladeira, que estão uns 40 dias na enchente, pra levar pra arrumar. Mas eu acho que a parte ruim mesmo vai ser a do freezer, onde tem a parte de cara mesmo. Aqui até que não tá lindo. Esse pratinho aí, deixa eu virar. É a quantia de lodo que entrou dentro. Tinha feito compra fazia uns 3 dias, eu acho. É. Isso, é. Fazia uns 3 dias que eu tinha ido no mercado, feito ranch. Até por isso que a gente vai virar tanto assim cheia, né? Tomara que tenha conserto, né? Tomara. Aí as coisas tudo lacradas, ó. Aí assim a gente já fez compras. Receita fechada? É, tudo lacrado, tudo lacrado. Recente já comprado. Que pecado, né? A gente tem uma coisa que a gente me dá tristeza e jogar comida fora, né? Eu não vou encher muito, senão não dá pra carregar. Aqui eu vou jogar lá na parte do nichão. Vou deixar aqui que eu vou botar no carrinho. Vou pegar o saco. Vamos jogar aqui que eu quero ficar essa cheira. Agora tá vindo cheiro de carnice. Acho que é dos ovos. Será que não? Vai ser de albote. Eu acho que a licença vai voar coisa em time. Toda tirada essa parte da vizinha. Vai desmontando mais um pouco. Aí. Superada na cara é grátis. Mostrou a geladeira, gente, porque tá quase boa. Tá quase? Tirando o fato dela não prestar mais, né? Tá quase boa. Ai, que gatinho. Que gatinho. Uma toleira na rua. Da minha cozinha. Olha aí, pessoal, como é que a prefeitura... E aí, tudo bom? A prefeitura está limpando, ó. Acho que é uma retroescavadeira gigantesca. Pessoal curtindo o movimento. Tive que desligar ali pra poder passar, senão não ia conseguir passar. Olha aí, pessoal. Isso aqui é um pouco do bairro, ó. Do jeito que tá. Na realidade, pessoal, isso aqui tava com muito, muito mais lixo. Ah, tava colossal de lixo. Olha aí, ó. Olha aí. Olha os carros aqui. Esse aí, pelo jeito, tá meio abandonado. Pessoal, aqui é o bairro Farrapos, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Esse trecho aqui tava colossal. Tava muito alto. Acho que uns 4 metros de sujeira. Aí o pessoal escutando até um pagodinho da antiga, ó. Mas eles já limparam e segue limpando. Pessoal, o bairro tá todo assim, ó. Olha lá na frente, lá, ó. Mais gente limpando. Vou segurar aqui que tem um cara empurrando um negócio. A única coisa que tá me irritando um pouquinho é que lá na minha rua, por ser uma rua não principal, tão demorando muito pra limpar. E a gente precisa limpar lá, porque já não tem mais onde colocar lixo lá. Aí, pessoal, ó. Tomara que eles comecem a limpar rápido a nossa área lá, né? Pra galera que sempre pergunta, né? Como eu tô fazendo vários compilados de vídeo. Hoje é dia 8 de junho. 37 dias flagelado fora de casa. Mas, pessoal, a partir de hoje a gente vai ficar em casa, tá? Claro que se a gente precisar ir lá pro abrigo, lá até pra tomar um banho, ficar um pouco mais de boa, a gente vai pra lá, tá? Mas a gente quer focar na limpeza, porque é muita limpeza. Muito. Aí, pessoal, o bairro tá completamente destruído. Eu dei uma saída agora, porque eu vou no mercado comprar mais produto de limpeza, comprar um rodo, comprar uma vassoura. E acho que é alguma coisa pra comer. É isso, pessoal. Já, já a gente retorna. Improvisamos um rodo com extensor de pintura, pra deixar ele mais funcional, né? E quase finalizamos a parte do dia, vamos dizer assim, né? Depois a gente vai limpar bem e caprichar as paredes, né? Senão a gente não consegue fazer tudo num dia só. Mas é pra tirar o lodo. É, mas é pra tirar o lodo, tirar... Essa aqui é aquela primeira limpeza. Na realidade, que nem a primeira, né? Aqui já é a segunda. Depois falta uma terceira e uma quarta, né? A terceira é uma limpeza mais fina. E a quarta é a pra desenfertar mesmo, né? Mas aí, ó, tá ficando bom. Aqui a gente vai tocar produto de limpeza nas paredes e lavar tudo pro jato. Tudo, tudo, tudo. Inclusive higienizar as tomadas, igual o Menzinho falou. Que é tocar água com sabão neutro e... E depois aspirar ou assoprar com o soprador ali. A maioria que a gente fez ficou funcionando e parou de tirar choque. E ainda temos que tirar o restante dessa cozinha toda aqui. Essa cozinha a gente só vai tirar quando a gente conseguir comprar outra, né? Como eu falei, a gente não sabe o que a gente vai fazer, né? Então, por enquanto, vamos ter que usá-la assim, né? Mas já tá bem melhor do que antes. Bem melhor. Ela tava cheia de... Tava cheia de gaveta, cheia de lodo. E aí, ó... Falta finalizar o... Tá tudo improviso, né? Falta finalizar o... Tirar o rack da parede, né? O caidinho. Mas por enquanto ele tá sendo usado ali. Então não vai dar pra tirar. Senão não tem... Bota nada. E essa mesa também vai ser daqui. Mas quando será? Tá quebrada, coitada. Na verdade, ela flutuou, quem quebrou? É isso. A gente tava na frente? Tá tesourinho. Gavote. Aí, pessoal. Acabei de executar as compras, né? Não sei se vocês ficaram sabendo que... A maioria deve ter ficado sabendo, né? Que o... Deixa eu só ajeitar a sacola melhor aqui. Que o... Não era um bloqueio no mau sentido, né? Mas o Rio Grande do Sul... O Rio Grande do Sul estava tipo com bloqueio. Então, muita coisa não tava vindo pra cá. Não era por mal. Mas eu acho que era por conta das pontes terem caído. Viadutos. Ou ter abalado a estrutura, né? Então, nada vinha. Eu mesmo... Isso antes da enchente, claro, né? Algumas coisas que eu tinha comprado. Que nem eram coisas grandes ou caras. Acabou não chegando. Eles demoraram um tempão, mas cancelaram. E hoje as coisas até estão chegando. Porém, está demorando o triplo do tempo. Então, o mercado aqui, pessoal, está escasso. Muita coisa não tem, tá? A água mineral só tem com gás. A comum não tem. Carne quase não tem. Pão muito pouco. Inclusive, o cara falou ali que... Eles estão acelerando o processo de produção do pão, né? Porque é muita gente comprando e a demanda alta com pouco produto, né? Estou manobrando o carro aqui. Então, é isso, pessoal. Até para fazer compras está complicado, né? Já, já eu volto com mais cenas para vocês. Mas deu para comprar o que eu precisava aqui. Faltou alguma coisinha ali. Ah, outra coisa que está faltando muito... É muito material de limpeza. Não tem. Eu precisava de prendedor de roupa agora. Que a gente está sem máquina, né? Estamos com uma máquina improvisada ali. E é uma máquina normal, né? Não temos secador. Então, estender muita roupa no pátio, né? E não... Vocês chamam de quintal, né? Mas não tem prendedor, não tem varal. Faltando muito esse tipo de produto. Já volto aí. Pessoal fazendo uma limpeza aí para nós. A gente foi tirando e foi largando aí. Nem espraguemos que tinha que tirar o carro. Na correria. É, na correria. Não sei. A gente chegou... Queria muito limpar, limpar, limpar. E esquecemos que tinha que tirar o carro. Não aguentou o cheiro da geladeira. É que ouve o pé da cor. Para aguentar o cheiro daquela geladeira, ele tem que ser mágico. Se não, for mágico. Eu lavei o tampão. O lavou e deixou aí na pia. Estão muito fedorentes. Deus liso. Ficador de carniça. Achou? Será que eu tô de fora? É que eu tô de fora?